Olá amigos, tudo bem? Estou aqui de novo para mais um grande lançamento da Pesca Brasil. E dessa vez nós vamos falar de um acessório imperdível. É a tesoura Alligator. Olha que legal e que compacta que ela é. Ela fica fechada, tá? Então ela não corre risco de te machucar, você pode colocar no bolso, enfim. Para abrir, basta puxar as extremidades e está aqui a tesoura pronta para ser usada. Ela é feita em aço inox e o sistema de corte dela é todo serrilhado, o que permite cortar linha de multifilamento com uma única mão. Olha que legal isso aqui, olha. Olha a facilidade para cortar linha de multifilamento, linha de nylon, nem se fala. E ela tem um acessório a mais na ponta, que é exatamente essa unha para fazer troca de garateia. Então, uma tesoura que corta multifilamento e que também vai te auxiliar nas riscas artificiais, tá certo? Então, te convido para conhecer esse grande lançamento da Pesca Brasil, tesoura Alligator.